A segunda jornada tecnológica de leite a pasto reuniu produtores e estudantes nesta quarta-feira no Polo de Pesquisa e Inovação do IDR Paraná em Pato Branco. Um dia de campo que oportuniza aprofundar o sistema de produção de leite à base de pasto e suplementação. Três temas de extrema importância para a produção de leite na região de pequenos produtores, que é o custo de produção, todo esse envolvimento de custo, de fatores nacionais e internacionais que elevaram os custos de produção, a questão de como produzir um leite de boa qualidade e do principal substrato para a produção de leite de baixo custo, que é a pastagem no seu manejo, na sua produção de boas quantidades de pastagem. Esse é o foco hoje do evento, nessas três estações que os produtores e os estudantes vão visitar. O pesquisador ressalta que é possível caminhar juntos neste molde de produção, baixo custo e qualidade no produto final. As grandes preocupações nossas são um baixo custo, mas com um volume suficiente para que ocorra renda que sustente o produtor na atividade, que sustente a atividade leiteira. Rafael Cavalieri atua em dois vizinhos pelo IDR. Ele reforça a importância dos produtores buscarem conhecimento e ter do seu lado um sistema que além de diminuir os custos de produção, aumenta o volume de leite na propriedade. Esse momento, esse contato do trabalho, da pesquisa, da difusão das tecnologias para os nossos produtores para que possam ser aplicadas as propriedades, melhorando o desempenho dos animais, buscando uma produção com um custo mais barato, com um sistema que o produtor consiga ter um retorno financeiro satisfatório para se manter na propriedade.